Catanduva alcançou o quarto lugar no ranking de maior exportador de extratos, essências e concentrados de café do Brasil. Além disso, a cidade é a 37ª maior exportadora do estado de São Paulo. Há mais de 50 anos no mercado, esta empresa de café solúvel e derivados, com sede em Catanduva, no interior paulista, exporta 80% da produção para mais de 35 países. Metade do total produzido vai para a Ásia, principalmente para o Japão e a Coreia. A empresa produz em torno de 12 mil toneladas de café por ano. Hoje nós estamos aqui em Catanduva com 420 funcionários, sendo um escritório em São Paulo, com 15, 16 pessoas. E o restante dividido em duas unidades aqui em Catanduva. Uma de produção de café solúvel e outra planta que faz a descapeinação do café verde, que é a única unidade produtora desse tipo de produto aqui no Brasil. Esses números contribuíram para Catanduva se tornar o quarto maior exportador de extratos, essências e concentrados de café do Brasil. E não é só isso. O município também se destaca na exportação de outros produtos, como cana-de-açúcar, óleo de amendoim, óleos essenciais e indústria gráfica. Com esse volume de exportações, você acaba atraindo novos investimentos para Catanduva, como é o cenário de 2023. Com importantes empresas do setor agrícola, setor de tecnologia e setor de montagem industrial, tem buscado o parque industrial de Catanduva para novos investimentos. E com certeza isso vai alavancar na geração de emprego, renda. Já esta empresa de inovações gráficas deu um salto de quase 500% no faturamento de exportações nos últimos três anos. Atualmente, o que é produzido aqui é exportado para nove países. E para abastecer os mercados externo e interno, a empresa emprega 410 funcionários e produz 60 toneladas de cadernos todos os dias. De 2021 para cá, a gente vem trazendo um trabalho de prospecção ativa. Então, participando de feiras internacionais, de feiras nacionais também, onde vem compradores internacionais, mostrando os nossos produtos. Dependendo do país, muda formato, muda a gramatura das folhas, pode mudar também tipos de acabamento. Em alguns países, eles gostam dos acabamentos. Com todo esse volume e variedade de produtos comercializados, Catanduva estabeleceu um recorde histórico, com exportações totalizando 378 milhões e meio de dólares este ano. O que representa um aumento de quase 50% em relação a 2020, quando foram exportados 251 milhões de dólares. Esse feito não apenas representa um marco nos últimos 10 anos, mas também posiciona Catanduva como o 37º maior exportador do estado de São Paulo. Para 2024, a projeção é dobrar o faturamento em exportações. Garantia de impacto positivo para Catanduva e região. Catanduva está prevendo no setor de exportações global, com todos os segmentos, um acréscimo já para o próximo ano de 25% no volume de exportações. Isso tendo em vista todos esses investimentos e a busca de empresas novas chegando em Catanduva. Então, nós temos é que realmente trabalhar na questão de capacitação. Para o ano que vem, temos informações de algumas indústrias que estão já trabalhando grandes investimentos em modernização e tecnologia para que realmente esses resultados de crescimento aconteçam.